Seu nome? Maria Josilene da Coxa Mora onde Maria Josilene? Qual é o problema que está acontecendo lá? O problema que está acontecendo é água Está com mais de mês que não chega água A gente vai procurar o menino da Copesa Eu fui agora na Copesa Não tem ninguém aqui em Fazenda Nova na Copesa Fui perguntar ao Fernando Ele não me deu uma resposta Só fez dizer que não estava na manobra Então eu queria saber de vocês O que é que a gente pode fazer Se vai chegar muito setor Aqui em Fazenda Nova está sem água Fui na Copesa agora Eu estou mal derrumei d'água lá perto da Copesa E a gente vai comprar água Tem água na barragem, minha gente? Passando num momento difícil Difícil Você sabe que tudo aumenta Agora eu cheguei na feira com cinco Eu estou com cinco reais aqui E não para passar a necessidade Se paga uma conta d'água E ninguém tem direito Não obriga a ter água todo dia nas torneiras, não Mas pelo menos uma vez Não leio, meu senhor Pelo amor de Deus Tanta chuva que teve Aí é Aí vocês estão desfazendo de Deus, né? Estão prendendo essa água Para quê? Para quando vir uma água derrubar o brejo Pelo amor de Deus Vai se passar alguma coisa, viu? Que eu já sou uma pessoa de cinquenta e oito anos Estou aqui Estou uma perna alajada Onde é que eu posso carregar água na porta? Olha aqui aí Onde é que eu posso? E eu não gasto esse meio mudado, não Eu peguei pelo menos uma vez no meio de água Pelo amor de Deus É muito sentar aqui em fazenda Em fazenda nova Porque tá Esse cobrinho Um nos derrama demais Outro não vem de jeito nenhum O que acontece Essa aqui não pode trabalhar? E a gente vai atrás do povo E ninguém dá resposta Me dê uma resposta, por favor Muito obrigado, senhora Nós vamos entrar em contato